pessoal bom dia boa tarde boa noite pessoal pessoal vou trocar a bateria dessa brózinha aqui 150 a bateria dela tava a moto não conseguia pegar dá pra perceber que é a bateria eu comprei no site baratinha pra trocar é muito fácil e rápido ó vou trocar na chave ó olha só o que acontece pessoal pessoal agora vamos tirar a bateria dela tá muito rápido pessoal beleza vocês vão ver só que é rápido é fácil compra no site é mais barato do que na loja só é tocar pode ser a moto com o segmento é o mesmo tem segredo pessoal aqui a bateria ó aqui ó sujou o pacatuba tá bom tá aqui pessoal a coisa mais fácil de trocar a bateria da moto ó o vermelho ó positivo quando colocar errado beleza vocês vão ver que a troca é muito rápido e fácil essa troca aqui é que custa vermelho né e sua mesmo velho tá aqui pessoal eu comprei a nova bateria no site ó tá vendo aqui ó caixinha beleza mãozinha capinha tira já vem com esses parafusinho aqui ó para colocar que é o novo ó depois só encaixar esse aqui de volta ó puxa fazer o serviço você mesmo a bateria tem 5 anos de sorte com com ela pessoal e eu paro aqui ó positivo vermelho aqui pessoal tá vendo ó vermelho e vermelho e vermelho custa você mesmo fazer esse trampinho compra ó ó coloca aqui ó isso aqui ó as porquinhas ó ó por aí tem como colocar errado tá parafusou lá já era essa aproveita joga tampinha aqui ó ó ó pessoal ó e só peça ó ó olha pessoal, já apertou aqui, olha a verdade, não só comprar você mesmo fazer seu tampinho, faz bonitinho colocou a tampinha aqui, nem precisa pessoal, esse nada aqui nem precisa, porque já tem, tá vendo? tá feito o tranco, rápido e fácil pessoal, bateria nova e agora vamos ver se é a bateria mesmo simples de comprar bateria, não sei que comprei, baratinho, mesmo que troquei, ficou da hora pessoal olha pessoal, tá feito o tranco pessoal, beleza pessoal, curta e compartilha um pouquinho do canal, se inscreve no canal, ative o sininho pra inscrever no canal, ajuda um pouco o canal, só que agradecer, muito obrigado